Oi, oi pessoas! Já voltamos para mais aulas de matemática aqui do Pré-Enem 2022, chegando aí na reta final, mas com um caminho aí pequeno pela frente para a gente trilhar juntos. Vamos dar continuidade então nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou usando hoje a camiseta do Pré-Enem e também uma camisa jeans. Então viemos para compartilhar aí com vocês mais uma aula de matemática. Eu deixo aqui para vocês os contatos, então tem o Insta, tem o e-mail, se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar alguma questão que vocês precisem de ajuda, ainda dá tempo para a gente compartilhar os conhecimentos, né? E no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube, tem todas as aulas lá certinho para vocês. Nós vamos dar continuidade aí nos nossos estudos, então. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 84. Qual é a probabilidade? E aí, gente, vocês já ouviram falar nesse termo probabilidade? Nós já estudamos aí então, né, concluímos uma etapa que nós trilhamos juntos aí a estatística e agora nós entramos nessa nova etapa, a probabilidade. Nós vamos ver, então, né, qual é a probabilidade envolvendo aí todas as competências do Enem. Então, para a gente iniciar a nossa aula, nós sempre, né, entendemos, então, o que que esse termo se refere, né? Assim como todas as aulas de matemática, nós buscamos entender o que que aquele termo, ele está se referindo dentro do contexto da matemática, como ele surgiu também. Então, vamos lá. O primeiro tópico que nós temos aqui, o que é probabilidade? Perceber o comportamento de eventos aleatórios é de grande importância para a nossa sociedade. É a área de estudo conhecida como probabilidade, faz a análise desses eventos para entender quais são as chances reais de eles ocorrerem. Aqui no cantinho do slide, eu deixei a imagem que tem vários dados, né? O que que tem a ver com a probabilidade? Vocês vão ver que em algumas questões, né, vai envolver ali, ah, o lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair ali um numerozinho 5 para cima, né? Ou então, o número 3, o número 2, e aí, né? Então, dentro da probabilidade, a gente costuma trabalhar muito com eventos, né, que nós chamamos desse tipo. Lançar um dado, lançar uma moeda, qual é a probabilidade de ocorrer, né, determinada situação. Então, tudo a ver aí dentro da probabilidade, né, esses eventos aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas estudando ali alguns dados numéricos. Ainda dentro, né, do que é a probabilidade, ela associa números às chances de determinado resultado acontecer. De modo que, quanto maior este número, maior a chance desse resultado ocorrer. Existe um menor número, que representa a impossibilidade do resultado, e um maior número, que representa a certeza de determinado resultado. Novamente, associando ali o lançamento de um dado, né, quais são as chances de sair um número 5? Ou quais são as chances de ser o número 7? Bom, nenhuma, né, o dado, ele tem os números ali de 1 até o 6. Então, a gente consegue determinar a probabilidade, claro que associando a uma situação bem simples, né, o lançamento de um dado, de uma moeda. Mas, existem, então, essas chances, né, alguns resultados podem ter mais chances de ocorrer do que outros. E é a probabilidade que estuda, então, essas chances, só que convertendo, né, tudo para dados numéricos, os valores, né. E aí, gente, como surgiu a probabilidade? Porque também é importante na matemática a gente compreender esse contexto histórico, como que surgiu, ou como que chegou, no que a gente conhece hoje. A probabilidade, então, ela surgiu do interesse do homem em estudar os fenômenos que envolviam determinadas possibilidades, fez surgir, então, o que nós conhecemos de probabilidade. Alguns indícios alegam que o surgimento da teoria das probabilidades teve início com os jogos de azar disseminados na Idade Média. Esse tipo de jogo, ele é comumente praticado através de apostas. Na ocasião, também era utilizado no intuito de antecipar o futuro. Então, aqui a gente fala, né, nos jogos de azar, eles estão diretamente ligados com a probabilidade. Mas quando a gente fala nos jogos de azar, é que a probabilidade de sair o resultado esperado ou o resultado conveniente, né, a chance é muito baixa. Então, ocorre esses jogos de azar que nós chamamos. Aqui, quando a gente fala em jogos, também a gente costuma trabalhar em algumas situações, por exemplo, com baralho de cartas, né? Quais as chances de sair, né, uma carta com um número tal? Então, a gente consegue trabalhar essas situações a partir de jogos, né? Ainda nesse contexto aí da probabilidade, os alicerces da teoria do cálculo das probabilidades e da análise combinatória foram estabelecidos por Pascal e Fermat. As situações relacionando apostas no jogo de dados levantaram diversas hipóteses envolvendo possíveis resultados, marcando, então, o início da teoria das probabilidades como uma ciência. As contribuições de Bernoulli enfatizaram os grandes números abordando as combinações, permutações e a classificação binomial. E aqui nós temos alguns termos que vai entrar aí nas nossas próximas aulas, que é também a chamada análise combinatória, que está diretamente ligado aí com a probabilidade. Nós vamos trabalhar essas duas áreas também. E aí, gente, onde que nós podemos utilizar a probabilidade? Porque nós falamos em situações aí do cotidiano, jogos, mas como que nós utilizamos a probabilidade no nosso dia a dia, né? Há várias aplicações do estudo da probabilidade no cotidiano. Um deles ocorre, ocorreu na pandemia do COVID-19, assim como pode ocorrer em outras possíveis futuras pandemias. Nela, ferramentas de estatística e da probabilidade são utilizadas para prever o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas. É também com base na probabilidade que se faz as estimativas para que os governadores e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecer mais as medidas do isolamento social. Então, a gente vivenciou esse momento muito recente, ainda presenciamos situações relacionadas à pandemia do COVID-19 e é importante a gente destacar, então, nessas situações. A partir disso, vem alguns termos específicos da probabilidade. Um desses termos é o que nós chamamos de experimento aleatório. Vocês vão ver que na probabilidade a gente vai trabalhar muito com eventos que nós chamamos de aleatórios, né? Podem ocorrer, não podem, mas nós trabalhamos muito com esses termos. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que seria esse experimento aleatório. Ele é um experimento que, ao ser realizado várias vezes nas mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Por exemplo, ao realizarmos o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível nós termos com precisão o resultado do lançamento. E daí eu até deixei ali a imagenzinha dos dados. Por que, gente, vocês vão ver que a gente vai citar muito? Porque é um exemplo bem comum da gente trabalhar, né? E relacionado à probabilidade, é um cálculo simples que a gente consegue efetuar para entender esses termos. E quando a gente fala desse experimento aleatório, quando a gente tem ali um dado, que a gente diz que o dado não está viciado, né? Tem as mesmas chances de ocorrer os seis números que tem ali no dado, nas seis faces, né? A gente diz que é um experimento aleatório. Eu não tenho como prever qual vai ser o próximo valor do lançamento. Mas eu consigo calcular quais as chances de ocorrer. Ainda a gente falando do experimento aleatório, ao lançarmos o dado uma vez e obtermos, por exemplo, o número 1 como resultado, se nós realizarmos um novo lançamento com as mesmas condições, o resultado, ele continua sendo imprevisível, porque ele pode ser ou não o número 1 de novo. Há vários outros exemplos de experimentos aleatórios em todas as áreas de conhecimento também, assim como na biologia, quando a gente fala no estudo da genética, as combinações que a gente consegue fazer, né? Ou qual a probabilidade do filho nascer com olhos azuis. Está ligado à genética e ligado muito com a probabilidade, né? Mostrando que a gente pode utilizar aí a matemática em outras áreas do conhecimento. O próximo termo que nós vamos ver aqui é o espaço amostral. Ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório. Ele é conhecido também como conjunto universo, e ele é representado por um símbolo, uma letrinha grega, que é o ômega. Esse nós vamos utilizar esse símbolo para representar o espaço. Então, o conjunto ali, o universo de todas as nossas possibilidades. Em um experimento aleatório, conhecer o espaço amostral é essencial para que a gente consiga calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer. Por exemplo, voltando ao nosso exemplo ali, se nós lançarmos um dado, o que seria o nosso espaço amostral? Todas as possibilidades seriam dos seis números, né? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. São as chances, né? Os números que estão ali nas faces do nosso dado. Outra possibilidade é escolher uma vogal do alfabeto, sendo o nosso espaço amostral. E aí nós determinamos, por exemplo, eu posso dizer que o espaço amostral é A, E, I, O, U. Então, pronto. Mas o que é o importante? Nós conhecermos qual é o espaço, qual é o conjunto universo que a gente está trabalhando. O próximo tópico que nós temos é o ponto amostral. Ele é um elemento que pertence ao espaço, ao nosso conjunto universo. Só que aí nós temos alguns resultados possíveis, né? Do nosso experimento aleatório. Por exemplo, se nós lançarmos uma moeda para o alto, o resultado coroa vai ser um ponto amostral, assim como o resultado cara, né? Porque quando a gente joga a moeda para cima, nós não conseguimos prever qual dos dois lados da moeda que vai cair. O que seria o nosso conjunto universo? Cara e coroa. O que é o ponto amostral? É o resultado ali que ocorrer após o lançamento. Então, dessa forma, o ponto amostral de um experimento aleatório nada mais é do que um dos seus possíveis resultados. Somente isto. E aí nós temos o evento, né? O que seria o evento? Ele é qualquer subconjunto do espaço amostral. Um evento, ele pode ser representado utilizando-se notação de conjuntos, ou então, né, as letrinhas maiúsculas quando nós listamos um conjunto. Geralmente, ele é o conjunto dos resultados satisfatórios. Ou seja, ele é um subconjunto de todo o nosso conjunto universo, mas que contém só os elementos que eu quero calcular a probabilidade de ocorrer. Aí nós temos como classificar o evento, né? Ele pode ser um evento que nós chamamos de evento certo. Então, ele tem 100% de chance de ocorrer. Ao lançarmos, por exemplo, o dado, e se nós observarmos, né, qual é a face que vai ficar para cima, o que nós conseguimos afirmar? Que o nosso evento ali certo é que o resultado que sai no dado vai ser um número menor do que 7. Isso a gente tem certeza. E aí eu posso até listar o evento, né, que seriam, então, os 6 numerozinhos ali do nosso dado. Esses seriam os nossos resultados satisfatórios. Aí, o que a gente consegue ainda concluir, né? Se nós lançarmos o dado, não existe outra opção a não ser um desses resultados, que é o conjunto que nós chamamos de evento. Aí nós temos o evento impossível. O que seria o evento impossível? Aquele que tem 0% de chance de ocorrer. Ele nunca vai ocorrer. Se a gente utilizar a mesma situação problema, né, lançando ali o dado, um evento impossível será obter um número maior do que 6. Esse aí nunca vai ocorrer. Então, a gente só conseguiu classificar o evento, se ele é certo ou não, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho, então, do espaço equiprovável. Um espaço amostral, ele vai ser chamado, então, de equiprovável quando todos os pontos amostrais, aqueles resultados que podem ocorrer, ele tem a mesma chance de ocorrer, a mesma chance de resultado. Se nós lançarmos uma moeda, 50% de chance vai ser cara e 50% vai ser coroa. E quando a gente fala o dado, tem os dados que a gente fala que o dado está viciado. É porque ele não vai mais ser um espaço equiprovável. Porque vai sair, vai ter mais chance de sair um número que vai repetir mais vezes no lançamento do que os outros. Então, a gente diz que esse espaço, ele não é mais equiprovável. Porque as chances dos resultados são diferentes. Nós conseguimos, então, definir, dentro da probabilidade, e nós vamos abordar também mais para frente, o que nós chamamos de princípio multiplicativo. Porque, ok, a gente entendeu aí alguns desses termos dentro da probabilidade, mas como que eu faço para calcular as chances de ocorrer um determinado evento, né? Então, um dos processos que a gente utiliza é o princípio multiplicativo. Ele também é chamado de princípio fundamental da contagem. Então, esses dois termos são utilizados. E ele é utilizado, então, para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, então, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Quando a gente fala em etapas, seria, eu vou fazer ali o lançamento de uma moeda três vezes. Essas três vezes seriam as três etapas. E aí, o que seriam sucessivas e independentes? Eu vou lançar, né, uma de cada vez sem interferir no resultado. O princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Aqui, então, eu trouxe um exemplo para a gente entender esse princípio multiplicativo. Um professor elaborou uma prova com cinco questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então, vamos lá. Nós temos ali cinco questões e para cada questão a gente tem duas opções, né? Verdadeiro e falso. Então, o primeiro tópico que a gente levanta. Nós temos duas opções distintas para cada uma das cinco questões. Com isso, a gente utiliza o princípio multiplicativo ou princípio de contagem. Nós multiplicamos todas as possibilidades. A primeira questão, ela pode ser verdadeira e falso. Então, nós temos duas opções para ela. Assim como duas opções na segunda, na terceira, na quarta e na quinta questão. Então, como cada uma delas, cada uma das cinco questões, tem duas opções de resultado, nós multiplicamos e, na verdade, aqui, nesse caso, vira uma potência, né? De base 2. Seria o 2 elevado a 5. Ou então, 32 respostas possíveis para o teste. Então, se a gente pensar em uma turma de 32 alunos, se cada um desses alunos respondesse ali de uma forma diferente, cada um teria uma única prova, nenhuma prova repetida, né? Então, esse seria o princípio multiplicativo. O nome já indica, né? Nós multiplicamos ali todas as possibilidades. E daí, com isso, nós temos, então, o cálculo da probabilidade, né? Ele, então, em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um evento são igualmente prováveis. Sendo assim, nós podemos encontrar a probabilidade de ocorrer um determinado resultado através da divisão entre o número de eventos favoráveis e o número total de resultados possíveis. Então, a gente utiliza simplesmente uma fração, né? Ou uma razão. Nós vamos ter a probabilidade de ocorrer um evento A. E aí, nós precisamos dividir, então, o número de casos favoráveis são aquelas respostas que eu quero obter. E o número de casos possíveis seria o nosso espaço. Então, aqui a gente consegue até achar no denominador o ômega, que é o nosso espaço. Todas as possibilidades que eu tenho. Nada melhor do que um exemplo, né? Para a gente entender essa situação. Se nós lançarmos um dado perfeito, então, um dado que ele não está viciado, todas as respostas têm a mesma possibilidade de ocorrer. Qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3? Então, ok, eu tenho ali o dado, eu vou lançar ele, mas eu quero descobrir qual é a probabilidade de que o resultado seja um numerozinho menor do que 3. Então, a gente vai determinar algumas situações. O que seria a primeira coisa? Se o nosso dado é um dado perfeito, todas as seis faces têm a mesma chance de caírem voltadas para cima. Certo? Então, nós aplicamos a fórmula da probabilidade. Mas o que nós precisamos determinar? O que é o nosso espaço? O nosso conjunto ali, o universo? São os seis casos possíveis. Então, os seis numerozinhos. Agora, e aí, qual é o número de casos favoráveis que eu quero determinar? Sair um número menor do que 3. Bom, aí nós só temos duas possibilidades. Sair o numerozinho 1 ou o número 2. Se a gente tivesse dito menor ou igual a 3, a gente incluiria o 3 aqui. Mas, como é só um número menor do que 3, a gente só vai ter duas possibilidades. Sabendo, então, todas essas chances, nós vamos calcular a probabilidade. Então, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. possíveis. O que seria, então? Eu tenho duas chances, né, de sair um resultado provável ali em um total de 6. Aí, 2 sobre 6, eu até posso simplificar para 1 terço e deixar no formato de fração. Ou, então, deixar no formato decimal, né, um número com vírgula, que nesse caso seria 0,33. E ainda a última alternativa, que é porcentagem. E quando a gente vê a probabilidade, é muito comum ter o resultado em porcentagem. Nesse caso, então, 33%. Prontinho, essa é a probabilidade de lançar um dado e sair um número menor do que 3. Um exemplo tranquilo. E aí, nós temos o último tópico de hoje, que é a probabilidade condicional. O que que seria, então, a probabilidade condicional? Ela relaciona as probabilidades entre eventos de um espaço amostral equiprovável. Nestas circunstâncias, a ocorrência do evento A depende ou está condicionada à ocorrência do evento B. Então, nós não vamos mais considerar, por exemplo, dois lançamentos ali de moeda em que um não depende do outro. agora, um lançamento vai depender do outro. E aí, a gente costuma calcular a probabilidade do evento A e do evento B ali, né? Definida por, nós calculamos a probabilidade que a gente chama da intersecção do conjunto A e do B, do lançamento A e B. Intersecção seria ali o que que é comum entre esses dois lançamentos e dividimos pela probabilidade de ocorrência do evento B. A única coisa que a gente tem que considerar é que a probabilidade do evento B, ela não pode ser zero, né? Porque aqui é uma divisão e não podemos dividir por zero. E aí, nós temos um exemplo bem curtinho. Calcule a probabilidade de obter soma 8 no lançamento de dois dados em que o resultado do lançamento foi dois números ímpares. Vamos lá, vamos listar o que que a gente precisa considerar. Se nós formos lançar ali dois dados, nós teremos 36 combinações possíveis. Por quê? O primeiro dado eu tenho seis chances e no segundo outras seis. Então, a gente usa o princípio multiplicativo. E o total de casos possíveis é 36 combinações diferentes ali. Ok, agora o que que eu preciso analisar? Eu quero que a soma desses dois valores seja igual a 8 e que também os números eles sejam ímpares. Aí a gente precisa definir algumas situações. Primeiro, se eu juntar esses dois eventos eu quero dois números ímpares que a soma resulta em 8. E aí a gente vai analisar esses dois casos separadamente. Para obter a soma 8 ou os valores vão ser ali o 2 e o 6 o 3 e o 5 ou então 4 e 4. Considerando então todas as possibilidades nós temos aqui 2, 4, 5 chances de ocorrer soma igual a 8. Para obter dois números ímpares ali no dado nós teríamos 1, 3 e 5. Mas todas as combinações possíveis possíveis desses lançamentos aí de dois números ímpares. Mas como eu quero a intersecção o simbolozinho de intersecção é o que tem em comum entre eles. E daí eu vou analisar todas as possibilidades e nós vamos ver que para obter soma igual a 8 e os dois números sejam ímpares ou vai ser o 3 e o 5 ou então o 5 e o 3 só invertendo a ordem. E aí como que eu calculo a probabilidade? A intersecção então o que que tem em comum entre os dois conjuntos dividido pelo conjunto B. E aí nós teríamos 2 para 36 dividido por 9 para 36 a probabilidade desses dois eventos. E aí a gente consegue fazer a multiplicação ali das frações simplificar e aí nós teríamos que a probabilidade de ocorrer este evento é de 2 chances para 9. Assim nós calculamos a probabilidade condicional. Eu espero vocês na próxima aula para a gente dar continuidade no estudo da probabilidade. Não percam a aula. Até lá. Partiu passar. Tchau.